O presidente americano Donald Trump anunciou nesta terça-feira a suspensão das conversas com os democratas até depois das eleições de novembro sobre o novo plano de ajuda para enfrentar a crise provocada pela pandemia da covid-19. Trump, que disputa a reeleição, escreveu, Imediatamente depois que vencer, aprovaremos um importante projeto de lei de estímulo centrado nos trabalhadores americanos e nas pequenas empresas. Os investidores, que esperavam com expectativa o plano de estímulo à economia, não gostaram da notícia. Após o anúncio, a Bolsa de Nova Iorque passou a operar no vermelho. Os principais índices de ações fecharam com queda superior a 1% em Nova Iorque.